MENSAGEM PARA VOCÊ COM MÁRCIO SILVA Olá, nossa mensagem sempre com apoio cultural da loja Amiga Amizade Que Dá Certo Fique na moda, né? Com exclusividades que sempre chegam pra você na loja Amiga Amizade Que Dá Certo que oferece a mensagem para você Vamos lá então, mensagem pra você no tempo certo Essa é a nossa mensagem de hoje, então tudo tem o seu tempo e no tempo certo as coisas irão acontecer A gente tem pressa de tudo, não é mesmo? Isso é mais pura verdade E reclama também que o tempo passa rápido demais A gente quer que tudo se resolva e critique os obstáculos que temos que superar A gente pede pelo novo, mas não honra os ensinamentos do passado Não é mesmo? Quando você se deparar com a pressa, pare Reflita Lembre-se de que a paciência é uma virtude valiosa É uma qualidade espiritual que devemos praticar todos os dias Não tenha pressa Não tenha pressa Não tenha medo Não se preocupe, não fique aflito Não deixe a ansiedade tomar conta de sua mente e de suas emoções Celebre a vida Viva hoje com alegria, com fé Com bom humor, com entusiasmo Com consciência, esperança e principalmente gratidão Nada, nada, nada mesmo acontece por acaso Tudo tem uma razão de ser As mudanças vão acontecer quando você estiver pronto para abraçá-las Acredite no seu sonho Confie que tudo vai dar certo No tempo que tiver que ser Pois nada acontece por acaso Tudo tem uma razão de ser Tudo tem um propósito Tudo tem um objetivo maior Que nós às vezes não damos conta Mas que lá na frente Na hora certa Nós vamos entender Pratique os exercícios das boas vibrações Vibrações positivas todos os dias Ao menos uma vez por dia Tem que fazer Pode ser agora inclusive Vibre com amor, com respeito Tolerância, compaixão, lealdade Sinceridade, alegria, paz, harmonia Vibre pelo novo Pelas mudanças Eleve o pensamento E aos poucos você perceberá as transformações acontecendo naturalmente em sua vida Para que a pressa? E aquele velho ditado A pressa é inimigo da perfeição Então vá sem pressa Sem grandes expectativas Caminhe, contemple a beleza da paisagem Que é a nossa vida Seja grato, seja íntegro Vá sem pressa Siga em frente E não desista Celebre a vida Que você tem E seja feliz Essa é a nossa mensagem Pra você Vamos combinar assim Mensagem pra você Aqui da Rádio Alternativa Lembrando Lembrando não esqueça De se inscrever No nosso canal Aí do Márcio Giruá Certo? Pra receber estas E outras mensagens Pra você Música 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 Música